Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, esse vídeo é consideravelmente diferente daquilo que você está acostumado a ver nesse canal. Eu participei recentemente de uma live com o pessoal do MBL, o Movimento Brasil Livre. Sei que é um movimento odiado por muitos, adorado por outros, mas como muitos de vocês sabem, sempre que eu sou convidado para onde quer que seja, quando eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho, eu sempre estou lá. Eu estive com o pessoal do Flow Podcast, com gente lá no Pânico, na rádio, já dei entrevistas em locais dos mais variados. Eu nunca me recuso a estar onde me chamo e onde eu posso falar o que eu acredito. E foi um tempo muito bom, eu consegui falar do Evangelho várias vezes, tirei uma ou outra dúvida teológica do pessoal que mandou perguntas lá no chat. Mas o tema geral da conversa foi sobre idolatria política, as raízes religiosas das utopias, liberdade de culto e como as pessoas têm reagido diante das posturas políticas do Bolsonaro nesse tempo de pandemia. Sim, esse vídeo vai tecer várias críticas não só à figura do Bolsonaro, mas principalmente ao modo como as pessoas tratam e veem o Bolsonaro. Então eu sei que alguns de vocês ficarão eriçados com aquilo que ouvirão a seguir. A live teve 2 horas e 10, eu consegui baixar para menos de 40 minutos, tirando um ou outro comentário lateral, eu coloquei o núcleo aqui, a maioria das coisas que a gente conversou lá. Tentei organizar a ordem de algumas coisas, temas que a gente falou mais no final da live, que tinha a ver com algo mais no começo, eu trouxe para cá, fiz um milhão de cortes, tentei deixar a coisa o melhor possível, porque eu sei que você não vai querer ouvir 2 horas e 10. Mas o pessoal do MBL coloca o programa completo como podcast, é só você ir lá se você tiver interesse de ouvir tudo. Eu acho importante trazer essa live para cá, principalmente porque ela gerou certos rebuliços aí no mundo bolso-olavista, evangélico, digamos assim. O pessoal sacou um trecho dessa live, reescreveram algo que eu disse de uma forma diferente para significar algo que eu não disse, então jogaram aí pela internet e o pessoal agora está achando que eu sou contra a liberdade religiosa. Eu gravei um vídeo explicando que eu não sou contra a liberdade religiosa. Eu cheguei a mostrar esse negocinho aqui, esse certificado que eu recebi da Câmara Municipal de Fortaleza, pelo meu protagonismo na cidade pela liberdade da fé cristã, em 2018, pela minha batalha a favor da liberdade de crença nas universidades aqui em Fortaleza. Mas parece que para muitas pessoas não foi o bastante eu explicar o que eu estava dizendo no contexto daquela frase, porque o problema não foi falta de compreensão, não é porque me interpretaram mal. Existe um esforço real de assassinato de reputação pelo simples fato de eu ter ido falar do evangelho perto do pessoal do MBL. É muito engraçado que eu pude passar duas horas e dez falando sobre Jesus, falando de teologia bíblica, pregando o evangelho claramente, deixando claro para todo mundo que Cristo vive, mas os crentes ficaram chateados porque eu falei mal do Bolsonaro. Isso mostra justamente a importância da gente continuar tratando desses assuntos aqui no nosso canal. Então se não for o tipo de vídeo que você gosta, você pode pular e esperar o próximo. Ele entra como um vídeo extra na nossa grade, ele não vem em substituição de nenhum outro vídeo, de teologia que você preferiria estar assistindo. Se for do seu interesse, lhe convido a assistir até o final, porque se você for me xingar na internet, pelo menos ouve em loco aquilo que eu falei dentro dos contextos que eu falei. Tudo bem? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até a próxima. Votei no Bolsonaro porque o Bolsonaro se dizia pró-vida. Acima de qualquer coisa, eu acreditava no discurso do Bolsonaro de que ele ia se colocar contra o aborto, de que o aborto seria uma prática que se fosse aprovada pelo STF ele vetaria e tudo mais. E agora eu não vejo mais um candidato pró-vida. Eu tô vendo um candidato que por mais que no discurso tenha uma pauta ainda contra o aborto, a gente tem o Bolsonaro agora sendo pró-morte. Ao invés dele defender vida, ao invés dele apresentar um caminho contra a morte de pessoas inocentes, agora a gente tem um Bolsonaro que não se importa em zombar das coisas mais necessárias para a nossa sobrevivência nesse momento por causa de um discurso olavista, anti-ciência, anti-mídia, anti-tudo. Eu me sinto envergonhado de ter acreditado no discurso pró-vida do Bolsonaro. Eu não me arrependo de votar no Bolsonaro. Eu acho que as alternativas eram piores. Eu não achava que ninguém do primeiro turno teria a capacidade de vencer o discurso do PT. Então, votei no Bolsonaro no primeiro turno principalmente por isso. Lá no segundo turno era entre PT e Bolsonaro, então votei no Bolsonaro tranquilamente. Declarei voto no Bolsonaro, né? Desde o começo, dizendo, ó, não creio que o Bolsonaro seja isso que estão pintando de mito, de o cara que vai salvar o Brasil quer que seja. Não creio que ele seja cristão de verdade. Ele crê muito mais no cristianismo cultural do que ter realmente uma fé genuína. Mas é quem tem e é o que dá para fazer, né? Então eu não me arrependo de ter votado nele porque eu votaria em quem? No Haddad. Mas dentro desse contexto todo, olha só, olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O Bolsonaro está conseguindo me fazer pensar se não era melhor ter o PT me roubando do que ter o presidente fazendo pouco caso da sobrevivência dos indivíduos, sabe? É um negócio muito absurdo porque eu fiquei muito feliz de não ter o PT no poder. E o Bolsonaro consegue se comportar de forma tão absurda diante dessa crise de saúde pública que eu fico me perguntando, meu Deus, será que não era melhor perder mais dinheiro da Petrobras? Será que não era melhor ter mais aparelhamento do Estado do que ter alguém motivando que as pessoas saiam de casa, motivando passeata, motivando que os Estados voltem a agir normalmente? A gente está em lockdown aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente está trancado em casa, a gente não pode sair de casa. Porque basicamente todos os grandes hospitais não tem mais leito aqui em Fortaleza. Não tem respirador mais. As pessoas... Estava vendo uma reportagem agora na TV, aqui na minha sala. As pessoas estão morrendo de outras coisas, sem ser de Covid, e ficam na sala de casa, numa rede, porque o IML não consegue buscar a pessoa que morre. A gente está num estado terrível e o Bolsonaro está dizendo que ia daí. Sou pastor de igreja e a gente está lidando com irmãos da igreja que morrem, perderam tios, perderam avós, perderam pais, perderam mães. Irmãos da nossa comunidade positivos a coronavírus. Uma médica pegou, uma enfermeira pegou, uma jovem da nossa comunidade pegou, teve que ser entubada e para respiração artificial. Outros colegas nossos, amigos nossos da igreja sintomáticos a coronavírus. E a gente fica naquela tensão terrível, né? De que, meu Deus, se a gente perder alguém, se a gente... A gente não tem direito nem ao velório se a gente perder alguém. E para o nosso presidente ir daí. Não é ir daí. E ir daqui é sofrimento, ir daqui é medo, ir daqui é um esforço de seguir a comunidade científica para conseguir nos proteger. Mas para o nosso presidente isso não importa muito. Eu fico particularmente preocupado porque é um jogo de morte, né? Uma coisa é você ser terraplanista. Sei lá, o Olavo de Carvalho começou a, de alguma forma, namorar com a terra plana e questionar as bases da ciência tradicional e da perspectiva tradicional, né? Mas qual é a relevância disso? Se você acha que sua terra é plana ou que a terra é redonda, você vai usar um sistema de GPS que se baseia na terra redonda de qualquer jeito, né? Você vai continuar usando avião que usa como sistema de navegação a terra ser redonda. Sua vida não vai mudar muito. Agora, imagina uma pessoa que é antivacina. Ela vai colocar os filhos dela em risco, vai se colocar em risco e vai ser vetor para colocar outras pessoas em risco. Ser antivacina é uma coisa extremamente terrível. Você tem uma perspectiva anti-ciência que coloca outras pessoas em risco. Bolsonaro está sendo influenciado tão profundamente por pessoas como Olavo de Carvalho e por uma agenda completamente anti-científica. É algo que coloca todo o país em risco. E você acaba, justamente, colocando todos aqueles que, de alguma forma, confiam no presidente diante de jogar com a própria vida. Dentro da teologia da idolatria no Antigo Testamento, uma das coisas mais aterradoras é que, por adorar outros deuses, que não o Deus que os libertou do Egito, o povo de Israel seria completamente devastado. Quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 8, por exemplo, é um livro do Antigo Testamento que fala acerca do primeiro rei de Israel, o povo de Israel diz, olha, a gente quer um rei como os reis das outras nações. E, naquele tempo, havia uma cultura de divinização da figura do rei. O rei era Deus ou era representante de Deus. Desde os faraós do Egito, desde o xintoísmo, com a deusa Materasso, no Japão, na Mesopotâmia Antiga, os reis, os líderes políticos, tinham sua autoridade por eles serem ou figuras divinas ou representantes da figura divina. Quando o povo de Israel rejeita Samuel como um profeta e pede um Deus como os deuses dos outros povos, eles estão dizendo, a gente quer uma figura divina também para adorar. A gente quer um rei, a gente quer um líder civil que seja Deus para a gente. Samuel, então, no relato de 1 Samuel 8, diz assim, ó, vocês querem isso? Beleza, Deus vai dar. Mas ele vai tomar o seu dinheiro, ele vai tomar os seus melhores frutos, vocês vão lutar agora no exército dele, vocês vão construir armas para ele, ele vai pegar as filhas de vocês e transformar em perfumeiras, vai pegar os filhos de vocês e colocar para lutar na frente dele, vocês serão escravos dele, vocês vão se arrepender, vão me procurar como Deus, e eu não vou ouvir. É isso que vocês querem? E qual é a resposta que o povo dá? Sim, a gente quer um rei mesmo assim, a gente quer que ele vá na nossa frente nas batalhas. A idolatria é um jogo de morte, às vezes quando você entrega a uma figura humana ou a um projeto de poder algo pessoal, cara, você joga com a sua vida. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão jogando com a vida delas. Elas estão entregando nas mãos do Bolsonaro a sobrevivência delas. Elas dizem, eu acredito naquilo que o meu presidente está dizendo, eu acredito naquilo que aqueles que estão próximos do presidente estão dizendo, então eu vou me colocar numa situação em que a minha vida, a vida de quem eu amo e a vida das outras pessoas vai ser posta em jogo em uma aposta baseada no modo como o presidente decide governar. E isso é uma coisa terrível, porque essa é a grande base das adorações. Você coloca toda a sua vida em jogo diante daquilo. Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um teólogo e eu tenho uma agenda em tudo que eu faço. Por mais que eu fale de política, por mais que eu fale de economia, eu, acima de qualquer coisa, quero falar de Jesus o tempo inteiro. E vou aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de Jesus, porque é isso que eu sou. É esse Deus que eu adoro. Eu tenho aqui meu iPad, que eu coloquei aqui com Cristo Vive, para deixar aí o tempo todo. Por quê? Porque eu adoro, eu adoro. É a minha adoração. Eu acredito naquilo que Cristo fez por mim. Ele foi na cruz, morreu pelos meus pecados, e então, porque eu creio nele, eu tenho um caminho com Deus. O que acontece quando você escolhe uma agenda política para ser o teu Deus? Você vai usar tudo como desculpa para pregar essa agenda política e vai colocar a sua vida em risco para isso. Missionários são mártires em prol daquilo que acreditam. A gente está tendo um monte de mártires, gente que está se colocando em risco e jogando com a própria vida, usando toda a oportunidade que tem para pregar a sua fidelidade ao presidente. Então eles vão se colocar em situação de aglomeração, eles vão se aceitar a colocar a sua própria família em risco simplesmente pelo motivo de crerem em um Deus. Bolsonaro virou Deus de muitas pessoas. O projeto que o Bolsonaro representa virou Deus de muitas pessoas. É a adoração deles. É o Bolsomito na camiseta. É o copo de leite no Twitter. É a bandeirinha do Brasil. É cada oportunidade possível dentro de um ambiente ser usado para pregar a palavra do Bolsonaro. O mesmo impulso que eu tenho de falar de Jesus por ser um pastor é o impulso que muitas pessoas têm de falar de Bolsonaro por serem bolsólatras. Eu nem gosto do termo bolsominion. Eu acho que a gente está num ambiente de bolsolatria mesmo. O Bolsonaro é visto como um representante da vontade divina tanto quanto os faróis eram vistos como representantes da vontade dos reis. Desculpa, da vontade dos deuses. Ou como os líderes de Bensopotâmia eram. O segundo triunvirato na Roma Antiga, quando o Teodósio começou a cobrar adoração e ser tratado como Deus, a gente tem exatamente a mesma coisa. As pessoas estão oferecendo de livre e espontânea vontade a uma figura política uma submissão cristã. E isso é o grande perigo do bolsolavismo. Parte da minha função como pastor, eu acredito nisso, não é só melhorar o debate político. Parte da minha função é conseguir dizer que o debate político não é tão importante assim. Eu fui no segundo congresso do MBL. Eu lembro de uma frase do Kim Kataguiri. O que a gente quer como liberais é que as pessoas se importem menos com política. É que a pessoa cuide da sua vida, vá para a sua igreja, sai com a sua família, brinca com seus filhos e tem que parar de se importar tanto com o que os cabos estão fazendo em Brasília. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que parte da minha função como pastor não é só melhorar o debate político, mas reposicionar o debate político na nossa vida como ser humano. Cara, existem coisas muito mais importantes na nossa vida. Existem questões muito melhores. Existem coisas muito mais urgentes. A gente passar a nossa vida inteira preocupado com o poder temporal e com as relações que se dão nessa esfera, seca a alma, seca a alma. Eu, sabe, seca o emocional, seca o psicológico. Te deturpa. Você vira uma pessoa pior, muito imerso nesse tipo de coisa. Eu não conseguiria ser político, porque eu não conseguiria viver nesse ambiente. Eu não conseguiria ser um comentarista cultural, sabe? Ter uma coluna no jornal, sabe? Para comentar acontecimentos. Eu não conseguiria ser esse cara. Porque parte da minha função é também dizer, gente, esquece um pouco a agenda cultural. Esquece o Bolsonaro um pouco. Vamos falar de divindades que podem salvar realmente o teu coração. Me preocupa muito mais o modo como as pessoas se relacionam com essa manifestação política do que a própria escolha política em si. Desde antes das eleições, eu estou dizendo isso. Tem imprinte do meu Twitter. Eu estou aí para provar que estou dizendo isso desde o começo. Me preocupa muito mais o espírito de subserviência política do que em quem você vai votar ou quer que seja. O modo como as pessoas escolheram prostrar a sua alma diante de um homem. Essa instrumentalização de ideias revolucionárias do Olavo de Carvalho dentro do ambiente governista, você tem todo esse ambiente de idolatria política sendo motivado. Todo aquele dentro do movimento conservador ou liberal que falasse qualquer coisa publicamente e não prestasse continência ao Olavo de Carvalho era excluído da vida pública. Veja, você não precisava falar mal do Olavo de Carvalho. Bastava você falar que, sei lá, leu o Kirk e não citar o Olavo. Foi o que aconteceu com muitos nomes que a gente conhece. Pessoas que são autores reconhecidos, gente da direita que simplesmente nunca foi aluno do Olavo, mas tinha que toda vez que fosse falar publicamente dizer creio em Olavo de Carvalho, Deus Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e creio no curso online de filosofia como a única salvação, Olavo é meu senhor. E era isso. Se você não fizesse isso antes de qualquer coisa, você era uma pessoa ruim, um cretino, o que quer que seja. Qualquer crítica, qualquer pensamento alheio àquilo que o governo se estabelece, você é do mal, você é uma pessoa horrível. Fazer o quê? Você tem o próprio presidente incentivando esse tipo de comportamento quando ele aceita ser subserviente a essas ideias olavistas. Eu acho que o Olavo de Carvalho foi um dos piores males para o governo brasileiro. Eu acho que essa influência do Olavo de Carvalho na política brasileira é um mal terrível. Você tem tudo, tudo dentro do movimento olavista e bolsonarista que os movimentos revolucionários possuem. Você tem a justificação da violência política, quando petistas são agredidos dentro de passeatas desde antes das eleições. Agora, quando profissionais de saúde são agredidos por bolsonaristas como se fosse uma coisa normal, isso é justificado. Você tem a justificação da corrupção com base em uma coisa mais à frente. Ah, mas é melhor ele roubando, é melhor ele tentando intervir na PF do que o PT lá. Ou seja, você tem um diabo e quando você pinta o inimigo como um diabo, então você pode... qualquer coisa é melhor do que o diabo. Se todo mundo que eu odeio é Hitler, eu posso fazer o que eu quiser para os meus amigos tudo, para os inimigos à lei, aquela velha história. Se eu estou do lado dele, ok, tudo. Quem por mim não ajunta, espalha. Então, eu tenho um amigo chamado André Venancio, ele disse uma coisa recentemente que eu achei maravilhosa. O que é um guru? Como é que você define um guru? É uma pessoa que você não pode discordar sem ser um canalha. É uma pessoa que você discordar dela, se você pensar diferente, é porque você é do mal, é porque você é um canalha, é porque você não presta, é porque você é burro. Esse é o guru. Se na sua vida existe alguém que ninguém pode ser bom, inteligente e discordar dela, então você tem um guru na sua vida. Você tem uma pessoa que é o seu guru. Quando Olavo de Carvalho inspira as pessoas de que o ambiente universitário não ensina nada, de que não existe nenhuma inteligência ou sabedoria fora dele, ele está se pregando um guru. O que é o Bolsonaro para as pessoas, se não um tipo de guru político? Se qualquer pessoa que levante críticas ao Bolsonaro, que pensa diferente do Bolsonaro, que entre no governo do Bolsonaro e saia acusando o Bolsonaro de o ter tentado aliciar para interferir na Polícia Federal, para saber coisas sobre os casos dele. O que é o Bolsonaro para essas pessoas, se não um guru? O Bolsonaro ganhou um espaço no coração das pessoas. E quando você faz política com habilis, quando você faz política com o coração, quando você se entrega a projetos de poder, é a morte do ser humano, cara. Você vira um homem contraído. Você se contrai, você se diminui como ser humano. E eu não estou dizendo isso só do Bolsonaro. Fazem isso com o Lula, podem fazer isso com o projeto político do MBL, podem fazer isso com o movimento liberal, ou com a ideia, ou com a pessoa. As pessoas podem criar os mais variados deuses para suprir os seus corações vazios que deveriam ser projetados em algo transcendental e superior. As pessoas deveriam ter um Deus para adorar. E as pessoas simplesmente escolhem adorar um projeto de poder político. Tem a sua própria escatologia, uma utopia que elas projetaram no indivíduo. Existe um tipo de subserviência em que você morre. Você fica chorando lá, orando pelo seu presidente, que você não choraria orando por outro presidente. Essas pessoas que hoje estão orando pelo Bolsonaro, estavam orando pelo Temer antes, estavam orando pela Dilma, estavam orando pelo Lula. Porque eu estava. Porque eu estou orando por todos os presidentes desde quando eu me entendo por crente, desde que eu me entendo por uma pessoa adulta. Porque eu acredito que eu preciso orar por quem foi colocado lá. Eu tenho que orar pelo Bolsonaro porque o Bolsonaro está mais próximo de Deus, porque ele representa melhor as agendas divinas, ele representa melhor o povo evangélico. Eu entendo que o Bolsonaro tem algumas pautas um tanto próximas às pautas conservadoras que são comuns aos evangélicos. É interessante ver um candidato dizendo que Deus está acima de tudo. Olha que legal. O problema é que parece muito mais, depois desse tempo de governo Bolsonaro, que ele simplesmente está usando o nome de Deus em vão. De que ele está se aproveitando das pautas evangélicas para criar um tipo de política completamente anti-Deus, anti-os valores evangélicos, anti-os valores do bem. Desde o movimento de corrupção, desde o próprio modo como ele trata as pessoas, desde o modo como ele agora se coloca como alguém completamente anti-vida, anti-o bem, anti-o próximo. A pior coisa do cristianismo cultural é porque você pega pautas do cristianismo sem pegar aquilo que há de maior no cristianismo. Então tem um cara contra o aborto, o cara contra uma estatização do casamento e de uma mudança no significado de casamento para criar casamento homossexual. O cara é contra a ideologia de gênero, mas ele não tem o amor, a graça, a misericórdia que provém do cristianismo. Então você tem o que é menor da lei com o desprezo ao que é maior da lei. E essa é justamente a crítica de Jesus aos fariseus. Vocês dão dízimo, vocês usam roupas compridas, mas vocês não têm amor, justiça e misericórdia. Eu acho que é justamente o problema do cristianismo cultural que adentra no ambiente político. Não existe amor, não existe graça, não existe misericórdia, mas tem as pautas morais da política. É muito terrível que a gente encontre um ambiente de idolatria política tão profunda dentro de um candidato que deveria ser nosso funcionário, que a gente paga para nos ajudar, para corrigir algumas coisas e o cara sendo tratado como se fosse o substituto de anseios divinos, de anseios religiosos. É meio isso, cara. Eu sou um ateu político. Eu simplesmente não consigo acreditar, eu sou muito cético, eu não consigo acreditar em quem quer que seja. Nas eleições, você tem que escolher qual bandido vai cuidar do cativeiro do teu sequestro por vez. Então a gente vota no que parece menos perigoso, mas a gente não fica achando que ele está lá pelo nosso bem. Se eu posso votar em qual bandido vai cuidar do meu cativeiro, eu vou escolher o que parecer mais dócil, o que parecer menos armado, o que parecer que vai me maltratar menos. Mas eu não vou ficar projetando minhas esperanças, minha alegria e a salvação da minha vida em gente que vai ganhar muito dinheiro e muito poder nos seus projetos pessoais. Olhar para o Bolsonaro e dizer ah, ele sangrou por mim. Isso é blasfêmia, certo? Isso é blasfêmia. Quando eu fazia minhas críticas ao Bolsonaro, eu ouvia muito isso. Ah, ele sangrou por ti, ele sangrou por você, que outro candidato sangrou por você. Mas ele não sangrou por mim, ele sangrou porque é um maluco e esfaqueou ele, porque é um crápulo assassino tentou matar o homem no meio de uma caminhada pessoal dele no projeto de poder. Ele não sangrou por mim, ele não sangrou por meu bem. Iago, o que você acha que Zizio Jusf falaria para o Bolsonaro se rolasse um papo entre os dois hoje? Acho que ele falaria a mesma coisa que ele falaria para qualquer um de nós. Que somos pecadores, que o pecado nos corrompeu, que nascemos maus desde a origem, que nós temos problema com Deus, que somos todos revolucionários e rebelados, mas contra o divino. Ele nos criou, nos deu tudo, respiração, fôlego, mas nós escolhemos fugir dele, que a obra de Jesus é o único meio de encontrarmos salvação, esperança e graça, e fugirmos de nós mesmos. E encontrarmos agora uma guerra, não contra líderes políticos, mas uma guerra contra a nossa própria fraqueza moral, nosso próprio pecado, e confiarmos na obra plena e perfeita de Jesus para a nossa salvação, para sairmos das esperanças intramudanas, das utopias e das revoluções políticas, para encontrarmos uma esperança além dessa vida, na obra perfeita que Cristo veio realizar para nós. Eu acho que é isso que ele diria para o Bolsonaro, porque foi isso que ele me disse, eu acho que é isso que ele diria para cada um de nós se ele tivesse um encontro conosco. O Jair Bolsonaro, ele faz um uso instrumental do movimento cristão, seja evangélico, seja católico, isso absolutamente não importa. O Jair não é um religioso, o Jair não é uma pessoa de ética e de comportamento que reflete uma fé específica cristã. Você percebe pelo modo como ele se porta publicamente, pelas declarações toscas que ele faz. Claro que a mídia deturpa muito o que o Bolsonaro fala, mas o Bolsonaro também fala muita porcaria. E ele fala muita porcaria que nenhum cristão falaria, ninguém que é pastoreado falaria. O Bolsonaro, ele usa certa linguagem cristã, ele usa o nome de Deus, ele tenta se aproximar do movimento evangélico, tenta aceitar o lobby de outros políticos da bancada evangélica, assume certas pautas conservadoras, esse ambiente de imaginário e de linguagem que não corresponde àquilo que ele realmente quer fazer. Ele é um político, como qualquer outro político. E os evangélicos acabam, é um termo muito comum, tendo uma síndrome de vira-lata aí. Porque a gente teve 16 anos de PT, chapas petistas aí no governo por muito tempo, Lula, que é PT, Dilma, que é PT, o Temer, que era da chapa da Dilma, parcerias com países que mandam matar cristão, países que ser cristão é crime e que os nossos missionários estão lá morrendo com a cabeça arrancada. Toda uma pauta para o aborto, toda uma discussão de taxação de igreja, tudo aquilo que é muito comum nas agendas progressistas. E então surge um cara dizendo que Deus está acima de tudo, terminantemente contra o aborto, que diz que vai colocar um cara terrivelmente cristão no STF. Nossa, parecia uma alufada de ar. Muita gente orou pelo Bolsonaro, muita gente acreditou de boa fé, muita gente simples acreditou de boa fé naquilo que o Bolsonaro representava. O pessoal que não é cristão pode minimizar essas coisas, mas a gente tem contato com missionários no mundo todo. Nossa igreja apoia agências missionárias. A gente sabe que cristãos hoje morrem no mundo. Segundo a agência missionária Portas Abertas, que faz trabalhos sobre perseguição religiosa no mundo, no século XX foram assassinados mais cristãos por causa de sua fé do que nos 19 séculos anteriores juntos, incluindo o período de perseguição em Roma, debaixo de Teodósio ou até mesmo de Neia. Você tem hoje no mundo um cenário em que o cristianismo é tratado por religião do Ocidente. O cristianismo é a religião do homem branco, do americano, da cultura ocidental. No Oriente, nós somos execrados e mortos. E aqueles que nos matam acreditam a gente estar prestando um favor a Deus. A gente sabe de muitos países que é crime ser cristão. Aqui na América Latina mesmo. E que há uma intensa perseguição religiosa e de abuso do governo sobre as igrejas. A gente tem medo disso acontecer. O governo passou muito tempo no poder, houve certo cerceamento, mas graças a Deus essas coisas não se manifestaram. Que bom, ter um presidente que declaradamente não seguiria esse caminho é em parte um alento para os ambientes religiosos. O problema é a que preço? O problema é qual o preço disso? Eu quero um presidente que seja positivo para com o trabalho das igrejas, mas eu quero um presidente que sirva a sociedade como um todo. Eu quero um presidente que sirva todas as comunidades cristãs ou não cristãs. Eu preciso de alguém que diminua o poder do Estado, que possa tirar a mão do Bolsa da Sociedade, ajudar com relação à segurança pública, investir naquilo que for necessário. Não um cara que está tentando proteger os próprios filhos através de esquemas de corrupção. Esse medo é real porque ele não é injustificado. O problema é que o Bolsonaro não é a resposta para esse medo. Ele pode ter se manifestado como uma resposta temporária, mas a gente precisa de alguém melhor, a gente precisa de outras pessoas. E aquela coisa, político não precisa de torcida, político não é o meu time. Ah, Iago, você tem que torcer para dar certo. Claro que eu torço para dar certo. Eu torço para dar certo, mas essas são todas as críticas que eu puder fazer. Você acha que eu não quero que o Colávio de Carvalho esteja certo sobre o vírus? Eu prefiro que o Atila seja o mentiroso. Eu prefiro que o Bolsonaro esteja certo. Eu prefiro o povo vivo e eu indo para o meio da rua. Porque eu não aguento mais isso. Estou 45 dias trancado dentro de casa. Eu quero sair, eu quero ir para o meio da rua. Eu torço para que a nossa vida seja melhor. Agora, o meu wishful thinking, o meu interesse interno e o meu juízo acerca do que está acontecendo são duas coisas diferentes. Eu desejo realmente um candidato, não só um presidente, mas todo um cenário no Congresso e no Senado, que me dê liberdade religiosa. Mas eu não quero que um presidente é a favor da liberdade religiosa. Os deméritos dele como presidente não compensam em toda essa liberdade. Eu vou dizer uma coisa muito complicada. Eu vou ser muito criticado por alguns colegas cristãos por dizer isso. Mas eu preferia um presidente que fosse menos seguro para nós como comunidade religiosa, mas que fosse melhor para a sociedade de forma geral do que as coisas como estão agora. Eu preferia ter minha liberdade religiosa sacrificada em algum nível para ver o bem social, menos gente morrendo, menos miséria à nossa volta, do que ter um presidente que fala bem da igreja, Deus acima de tudo, mas que é Bolsonaro acima de todos, que é minha família acima de todos, que é o meu projeto de poder acima de todos. Brasil acima de todos é ele, é o projeto dele, é a vida dele, é o interesse dele. As igrejas foram muito responsáveis pela eleição do Bolsonaro, não tem como negar isso, não só porque o Bolsonaro capitalizou os movimentos neopentecostais, e houve muito voto de cabresto, com certeza, você tem homens como Silas Malafaia, Marco Feliciano, vários outros candidatos, alguns deputados e outros comunicadores do ambiente cristão neopentecostal, tratando o Bolsonaro como realmente um messias, porque essas idolatrias personalistas são muito comuns em ambientes neopentecostais, mas você também teve muita gente que não caiu nessa idolatria votando de boa fé, de a gente ter um pouco mais de proteção constitucional, de ter mais liberdade religiosa, de ter menos perseguição em ambiente universitário, o público que não é cristão talvez nem saiba dessas coisas, mas por mais que a fé evangélica não seja perseguida no país, a gente vive numa paz muito instável, existe, sei lá, na Bahia, na Universidade da Bahia tinha gente com cartaz dizendo morte aos cristãos, no sul do país existe muçulmano perseguindo gente que é que prega, missionário no sul do país, no Brasil, tem muita coisa que não vai para a mídia mas que a gente sabe e vê e que acontece muito. Quando Bolsonaro é eleito, quando Bolsonaro aparece, a gente nessa carência, nessa total carência de representatividade e até os medos de dar a perseguição se acerrar no Brasil, então acontece que as pessoas tiveram muita esperança naquilo que o Bolsonaro poderia representar. E aí entra a famosa frase do Francisco Hatzel, no livro dele, A Imaginação Totalitária e os Perigos da Política como Esperança. É um perigo quando a gente projeta esperança em que quer que seja. O Bolsonaro quis capitanear os evangélicos para ser eleito, muitos foram capitaneados, alguns sabendo disso deram um voto de confiança ao Bolsonaro, um voto de confiança que eu dei e que foi completamente traído. O Bolsonaro cumpriu algumas pautas, se manifestou ainda de algumas formas que prometeu que seria, porque ele não mudou completamente, mas ele agiu, está agindo como absolutamente qualquer outro político. essa ideia de imanentização do Scatum, imanentização falaciosa do Scatum, como diz o Eric Fugling, é a ideia justamente de que o esforço político moderno é um movimento gnóstico. O John Gray escreveu um livro chamado A Missa Negra, ele diz que a história dos movimentos políticos pós-iluministas é um capítulo na história das religiões mundiais. E isso não é o John Gray que inventou, nem o Eric Fugling. Muitos teóricos têm falado sobre como os períodos de revolução, principalmente a revolução francesa, como é dito pelo Tocqueville, a gente tem a revolução russa, a gente tem o próprio Terceiro Reich, foram movimentos políticos que se deram no formato das revoluções religiosas. E acaba que dessa forma que essas revoluções se deram, não se propunha simplesmente um novo cenário político, se propunha um novo cenário humano mesmo, de contato com a própria realidade. Os movimentos utópicos sempre foram movimentos religiosos, eles tentaram responder na via política um anseio de futuro que era gerado pela religião. Quando os milenaristas na Idade Média falavam de um milênio onde Cristo reinaria para sempre na Terra, eles geraram na sociedade uma filosofia da história que via um propósito, um fim da história, um alvo para onde todos estamos caminhando. Quando o cristianismo deixou de ser a resposta padrão e a resposta começou a ser uma resposta política, a resposta mudou, mas a pergunta permaneceu. A pergunta cristã é para onde a gente está indo, como sociedade? Para onde é que a gente está indo como indivíduo, como seres humanos? A resposta para essa pergunta começou a ser uma resposta política. A gente tem as utopias, a gente tem os projetos de sociedade. E para chegar a essas utopias, a gente está disposto a qualquer coisa. Por isso que a ideia é uma imanentização falaciosa do escatom. Eu pego aquilo que é escatológico, escatom no grego é aquilo que é final, é aquilo que é último. Eu pego as últimas coisas e eu tento dizer que há um fim da história em determinada redenção cósmica. aquilo que para os ambientes cristãos é uma volta de Cristo, a parúzia, o que é que seja, para os movimentos políticos geralmente é a revolução. Então você tem uma revolução armada, você tem a tomada dos meios de produção, você tem a eleição de determinado candidato. Não é por pouco que um dos fundadores do PT em uma entrevista no Roda Viva disse exatamente o seguinte, quando o Lula foi eleito, abre aspas, nós pensamos que tínhamos chegado no paraíso. Fecha aspas. Essa é uma linguagem um tanto exagerada, obviamente, mas evidencia alguma coisa. Evidencia que havia justamente esse projeto de redenção através da esfera política. E isso foi projetado no próprio Bolsonaro. Em termos de personalidade, ele pode ser tratado como um conservador dentro da linguagem popular. mas o movimento bolsonarista é um movimento profundamente revolucionário quando ele acredita que existe um momento de catástrofe histórica que vai trazer uma redenção cósmica. Então o Bolsonaro foi eleito e agora as coisas vão se resolver porque o Bolsonaro ele é o salvador, ele é o Messias enviado. O que acontece? A utopia nunca se concretiza. Quando a revolução marxista se manifesta, nunca foi marxismo de verdade, a deturpar o Marx e tal. O bolsonarismo chegou ao poder. Então o bolsonarismo não vai se concretizar porque as promessas do bolsonarismo não vão se cumprir. Porque o Bolsonaro é um político de carreira, porque o Bolsonaro é um político que fez a mesma coisa que os outros políticos há muito tempo. As coisas foram se manifestando com as rachadinhas, com o caso do Queiroz que nunca se resolveu direito, agora com as acusações do Sérgio Moro de interferência na PF. O Bolsonaro se mostra político igual todos os outros. A grande diferença é que ele não tinha o capital e o poder para poder fazer coisas piores. Agora que ele tem o capital e o poder ele está fazendo algo terrível. Se ele fosse inteligente, ele faria coisas ainda muito piores. Como ele não é tão inteligente, não é tão bem assessorado, ele não consegue fazer coisas tão ruins. Um das maiores bênçãos da sociedade é quando o canalha é um pouco jumento. A gente acaba sendo preservado. Quando a gente encontra esse tipo de interesse nas pessoas e essa imanentização do escáton, o que a gente tem? A gente tem a justificativa para a violência política. Por que as pessoas acham que podem fazer o que quiserem? Por que você acha que o Bolsonaro acha que está errado? Você acha que o Bolsonaro vai dormir à noite com peso na consciência dizendo, meu Deus, eu estou fazendo tão mal para o meu país, confiaram tanto em mim, que coisa terrível, eu sou uma pessoa malvada. Não, ele dorme à noite com a plena consciência de que ele é um cruzado, que ele é um cavaleiro, um guerreiro do apocalipse. Ele age crendo que tudo o que ele faz, não importa o que ele faça, é justificado pelo propósito do bem maior. Que é exatamente o mesmo padrão ético dos ambientes revolucionários pós-luministas. É o que Engels vai falar. É o que Marx vai falar na sua crítica a Hegel. Quando ele vai colocar a moral e a ética baseado naquele propósito que vai ser alcançado pela revolução. Então, se eu vou ter que de alguma forma interferir na PF para poder manter o meu governo, vale a pena, é por um bem maior. É para tirar o PT do poder. Então, não importa o que Bolsonaro faça, diga, não importa como ele pense, não importa como ele haja, enquanto a política for vista como redenção cosme, enquanto as pessoas acreditarem que o cenário político vai dar um mundo melhor de fato para as pessoas, o que a gente vai ter é qualquer comportamento sendo justificado pelo melhor. Então, olha, cuidado, hein? Se você reclamar, o PT volta. Você é contra o Bolsonaro? Mas aí, você quer o Lula de volta? É o Haddad que você queria? Veja, você tem justamente o cenário do Apocalipse. Ou é Bolsonaro ou é nada. Adélia Prado tem uma poesia em que ela diz que a borboleta pousada ou é Deus ou é nada. E é meio isso. Ou a gente, ou Bolsonaro é Deus ou o Bolsonaro é nada. Ou a gente tem que aceitar o Bolsonaro como alguém com plenos poderes ditatoriais sobre todas as esferas constitucionais, sobre toda a sociedade, interferindo em cada área da existência, fazendo justamente aparelhamento do Estado ao seu próprio fazer. Ou então, a gente precisa, sei lá, do Lula. A gente precisa fazer um altar para o Lula. Então, é isso? Ou é Deus ou é Satanás? Eu não posso simplesmente cobrar que um político haja como tal, como alguém menos importante do que realmente é? É por isso que eu sou muito desconfiado das esferas políticas, do poder temporal. E é por isso que eu acho que... E é por isso que eu sou um liberal, sabe? Eu acho que no fim das contas é por isso que eu sou um liberal. No fim das contas é por isso que eu sou... Que eu creio no Estado mínimo, quase... Eu sou quase um anarcapitalista. Não sou anarquista, creio que deve existir uma força política, um governo, mas eu sou muito liberal. E é provavelmente porque eu sou cristão. Eu sou muito liberal simplesmente porque eu acredito que nenhum ser humano, nenhuma esfera temporal, deveria ter tanto poder sobre a vida das pessoas. Sabendo que tem tanto poder, acaba que as pessoas usam isso para o seu bom prazer. Há um livro em inglês chamado O Mito da Presidência que justamente fala sobre como as promessas dos presidentes se tornaram cada vez mais religiosas, retumbantes, apocalípticas, à medida que eles foram percebendo que isso respondia os anseios das pessoas. É o Thomas Sowell, né? Que vai argumentar que apenas mentirosos conseguem se eleger quando a sociedade espera que o político faça coisas que ele não pode fazer. Então, quando se espera que um político resolva os problemas, que o político salve a sociedade, que o político seja a cura de todos os males, que ele seja a nossa panaceia, quem é que vai ser eleito? É só o canalha, é só o mentiroso, é só o populista. São os Lulas e os Bolsonaro que vão ser eleitos. São aqueles que alcançam os homens através da mentira, através do engano, através de um comportamento cada vez mais afastado daquilo que eles realmente acreditam. É muito triste que a gente encontre na esfera política a resposta para um interesse que deveria ser religioso. Ao invés das pessoas terem suas escatologias, suas doutrinas do fim do mundo, as pessoas projetam isso em planos de poder. Isso pode estar em qualquer lado da esfera política. Seja as direitas, seja acreditando que um partido de direita, que o controle social, o conservadorismo, que proibir gay e de beijar na rua ou que proibir o aborto ou que proibir críticas a ambientes religiosos, isso vai fazer, então, o mundo melhor. Ou seja, as esquerdas também. Achar que liberar o aborto, que controle de mídia, isso é o que vai fazer o mundo melhor. Achar que a política pode fazer muita coisa, achar que a política pode revolucionar tudo e resolver tudo que está aí, é justamente parte desse anseio apocalímpico. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, de que nós somos salvos pela esperança, na esperança. E esperança que se vê na esperança. Ou seja, ele está dizendo que o objeto da nossa salvação é algo que a gente não vê ainda. Ele está falando num contexto sobre sofrimento e sobre libertação do sofrimento. Ou seja, o que ele está dizendo é que a esperança é uma das grandes características da fé, por isso a gente não aceita a política como esperança, como diz o Francisco Ratz. A gente tem uma esperança em algo além dessa vida. Jesus um dia vai voltar para tirar a gente dessa bagunça e confusão toda e nos redimir em uma redenção que poder e autoridade humana nenhuma pode nos dar. E a gente não vê isso ainda. por enquanto é sofrimento, por enquanto é pandemia, por enquanto é Bolsonaro, por enquanto é qualquer outro político aí que surgir para o nosso mal. A gente não vê ainda, mas a esperança se concretizará em algum momento através do retorno de Jesus. É isso que Paulo diz em Romanos 8. Muito obrigado. Vou deixar o pastor feliz, falando de Bíblia. Enquanto vocês deixarem eu falar as coisas que eu acredito, pode chamar que eu estou aqui alegre e feliz.